Loginho pra mim por favor, meio de 43, eu tenho imagens de uma operação que aconteceu hoje cedo em Apucarana, tá? Polícia na rua! Ah, teve pé na porta, teve tudo gente! A Denar, que lá de Maringá, veio aqui pra nossa região pra cumprir mandados judiciais contra um esquema criminoso descoberto que era responsável por distribuir drogas não só aqui pro Paraná não, pra várias partes do país, tá? Um casal que recrutava os laranjas pra fraudar o envio da droga pelos correios, foi alvo da operação hoje em Apucarana e o Rafael Machado tem mais detalhes pra mim ao vivo aqui. Rafa, esse casal foi encontrado lá no apartamento, foi preso? Não, Juliano, eles não chegaram a ser presos. Hoje a polícia civil, a Denar, que de Maringá, cumpriu apenas o mandado de busca e apreensão nesta empresa na cidade de Apucarana. Uma loja de eletrônicos que era utilizada nesse esquema criminoso de distribuição de drogas em Maringá. Então, as drogas saíam de Maringá pra todo o Brasil. Só que na hora de colocar ali na nota fiscal, nas mercadorias, pra esconder da Receita Federal e também da polícia, os bandidos, os integrantes desta quadrilha, colocavam na nota fiscal esta empresa de Apucarana. A polícia desconfiada fez uma investigação, identificou que o endereço dessa empresa não batia com o contrato social dela e que também essa empresa, Juliano, só foi aberta pra emitir notas fiscais fraudulentas. O proprietário não tem nenhuma relação com esta empresa, então, claro, tudo isso levantou ainda mais a suspeita da polícia civil. Então, hoje, eles realizaram esta operação, empresa fantasma, apreenderam diversos documentos, contratos e agora toda essa documentação vai subsidiar a investigação até pra tentar identificar quais seriam os destinos dessa grande quantidade de entorpecentes. A polícia ainda não tem a quantidade que foi enviada de Maringá para outros estados brasileiros. Mas só pra você ter uma ideia, Juliano, em apenas um mês, essa empresa fraudulenta emitiu 6 mil notas fiscais que, claro, são totalmente corrompidas, fraudulentas. Então, tem muita investigação ainda por vir, Juliano. Valeu, Rafa! Meio de 46 agora.